Estaduar mais um, cozinhando com a Purple, o mais roxo que você Olá, eu sou sua apresentadora Purple e está no ar mais um, mais roxo que você Brasil, 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 Brasil No programa de hoje contaremos com a ajuda de nossos assistentes Kuki Uhul Bis Uhul Ah, paixão E lagartixa Uhul Sobe na parede E hoje nosso programa será em Temos dois convidados muito especiais hoje Primeiramente, a fundadora do grupo Sem Teto, Mendiga Uhul Oi gente, obrigada pelo convite Tá Imagina ali, tá Então, Mendiga, Mendiga, como está o Movimento Sem Teto? Ó, não tem terra, não tem teto nesse país e não tem nada Eu quero um teto pra morar e eu quero um prato de tortilha também E além de especial hoje, nós aqui no nosso programa receberemos nosso convidado mais que especial Ele é uma das sete maravilhas do mundo Barba Gato 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 Então Barba Gato, como é ser uma das sete maravilhas do mundo? Ah legal O mundo tanto vai me pensar em isso não E esse foi o tempo efeito de Barba Gato Muito bem, vamos para a receita de hoje Receita de hoje Tortilhas mexicanas É muito fácil de fazer e você só precisa de Ingredientes Margarina Delícia Nossa patrocinadora, oficial Sal Dois copos de farinha de milho E Fermento Agora voltaremos em alguns minutos com o nosso programa Enquanto isso aproveite o comercial e vá logo pegar seus ingredientes Até logo Música De quali? Da 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 Delícia de quali? Tchau! Voltamos a apresentar Mais roxo que você! Muito bem, pessoal! Agora, vamos começar A nossa deliciosa receita De tortilla mexicana Primeiro, vamos adicionar Dois copos De farinha de trigo Gente, é milho Não trigo Milho, hein? Amarelo É milho mesmo Uma colher De fermento Uma colher de sal E uma colher de margarina Delícia Patrocinadora oficial do programa E logo após disso Adicione um copo d'água E põe a mão na massa Literalmente! E depois disso É só pôr a mão na massa Não tem um toque E aí Eu acho que eu cheguei 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 Agora, continua sentindo bem, até a massa ficar melhor. Pode. Parece paçoca, parece a minha marmita. Mas vai ficar muito melhor que essa marmita. Minha marmita você pega e mistura assim, ó. Que gauzinho. Gauzade, gauzade. Mas só ficaria se você usasse, delícia, a patrocinadora oficial do nosso programa. Muito, muito bom. Se for faltar água também. Se for faltar água, foi só um pouquinho mais. Se for faltar água. Se for faltar água, foi só um pouquinho mais. Música Apoio-música Opaio-música Assim. Depois, deixe 15 minutos esperando. Presta atenção, por... 15 minutos depois! Depois de 15 minutos, vocês têm que estar preparados para assar as suas tortilhas. A nossa ajudante, Bis, irá nos ajudar a fritar as nossas tortilhas do jeito correto e mais delicioso. Faça bolinhas mais ou menos do tamanho do círculo central do prato. Isso aí, se você for pequeno. Não precisa de nenhum problema. Um conselho para os viajantes de primeira viagem. É, não fazer as unhas antes disso. Agora... Frite muito bem a sua tortilha, mas primeiro espere o óleo esquentar. Muito cuidado, para não se machucar com o óleo fervendo. Cade, caralho. Não precisa somente um pedacinho. Calma, calma. Deixar tudo. O do de leite... É um pedacinho. Focca, tipo... Enquanto isso aí... À duretos comerciais. Em cenas de pêlo. Lá, 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 lá. Quais a zombiês do mundo me ACEP? Na terra, né? Na terra, é a arma. Com a raiz. as caras o o depois de aplicar as suas tiras podem ficar assim em especial Usamos as forminhas de coração Pra dar um formato especial Como você Agora nossos convidados especiais Iram provar nossa maravilhosa receita O nosso cheiro Foi uma opção doce Doce de leite Para agradar a todos Tá, para, eu comi Divide aí Eu vou comer só um pedaço Se tiver ruim, né? Com a metade, com a metade Você deve estar na frente É, gente Dá licença Divide mesmo o pedaço Não, Carol, com a metade Não, não, não Eles não querem comer Vai, vai Vai debaixo da cadeira Dá, vai passar Ana Maria, serve eu Eu vou refletir Espera, espera Então, o que acharam da nossa receita? Muito bom Muito boa Saboroso E você, câmera Muito bem E assim encerramos Às cinco e meia da tarde O nosso programa Nossa, quanto alto Mais roxo Que você É pra casar, hein, gente Viva Aê Tô batendo O nosso programa Aê Tô batendo Obrigado.